Música Pablo, nós estamos delante dos sete escalones que levam o ser humano a uma transformação de vida. Todos nós que híamos sido posseídos por o Espírito Santo e os que já estavam posseídos por o Espírito Santo, pelo que traiam o vazio, porque faltava algo para se cumprir em sua vida, como na vida amorosa, ou na saúde, ou na economia, ou na família. Todos tiveram que subir esses sete escalones. Fé, indignación, sacrificar, obedecer, perseverar, fidelidade e confiar. Todos, sem excepção, sejam maiores, sejam jovens, sejam pessoas já antiguas da igreja, ou novas da igreja, famosos, ou anônimos, ricos, pobres, todos nós necessitamos seguir, ou subir esses escalones. Exatamente, senhor. Cada um dos estes escalones são os que dirigen a uma pessoa justamente a uma transformação de vida. Não há como chegar a um cambio total de vida de noite à manhã, ou simplesmente a pessoa fazendo uma única coisa. Não, é necessário. Esse ascenso, podemos dizer assim, paulatino, de um escalão, a pessoa dá um passo e se estabelece, dá outro passo e se estabelece, e assim ela chega à transformação. É o que vemos em cada caso verídico. A pessoa, em sua história, em seu relato, ela conta justamente estes sete escalones que ela teve que dar. Pois sim. Está escrito, sem fé, é impossível agradar a Deus. É dizer, não é por caridade, não é por só ter carácter, que Deus exige também, mas é a fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus, porque a fé é uma certeza absoluta de coisas que se esperam. É a definição da palavra fé no hebreu, é a convicção de hechos que não se vê. Mas você espera, você confia, você acredita que vai passar. E a Bíblia diz no livro de Gênesis, na Sagrada Bíblia, capítulo 15, que quando Deus enviou, hablou com Abraão, a palavra de Deus vinha a Abraão, disse aqui, versículo 4, Gênesis, capítulo 15, versículo 4, pero é aqui que a palavra do Senhor vinha a ele, Abraão, dizendo, teu heredeiro não será este, senão um que saíra de tus entranhas, esse será teu heredeiro. É desse, ele milagre que nós outros tanto deseamos, ele sonho realizado, ser bautizado com o Espírito Santo, para os que já estão bautizados com o Espírito Santo, em esta hoguera santa, estão pedindo a realização de um sonho não para a sua glória, mas para a glória de Deus, que é o matrimônio, ou a família unida, salva, ou a sanidade, ou a enfermidade incurable, ou o éxito profissional, que se é mais usado por Deus. e quando vem a palavra de Deus a uno, como está escrito aqui, vindo a palavra de Deus a um, esta palavra entrou e engendrou em ele esta semídia, ele quedou embarassado deste milagre, é isso que passa com a fé, quando a nossa fé está basada na palavra de Deus, esta palavra, ela, como disse aqui, Deus, de nossas entranhas, começa a generar, a criar este ser, que é o sonho, a voluntade de Deus em nós, para que nós depois podamos seguir os outros passos, os outros escalões. Exatamente, obispo. Muita gente está tentando llenar, completar esse vacio, ou realizar seu sonho personal com coisas de afuera, só que está dentro, a fé é algo interno, que se despierta dentro de cada um, Deus revela a fé para a pessoa, e isso é o que transforma uma vida, por isso que, a primeira señal justamente que a pessoa experimenta, já seja no templo ou na Igreja Universal, é justamente isso, a pessoa despierta dentro de si uma fé, que é o que começa a transformar sua vida. Por isso, ignore as muitas palavras negativas, que generam dúvida, ansiedade, medo, malícia, acomodação, excusas, toda e qualquer palavra, escúcheme, ponga atenção, que generam malícia, dúvida, medo, excursas, ansiedade, esta palavra não é de Deus, porque a palavra de Deus, ela faz engendrar em nós e em nossas entranhas a certeza que se vai cumprir o prometido por Deus, não importa as circunstâncias, não importa a opinião pública ou o ponto de vista de um familiar, não importa o passado equivocado de um passado equivocado, eu falo com você que perdeu muitas oportunidades, incluso você que está agora mesmo em pecado, seja na promiscuidade, na adicção, no rencor, na idolatria, na itiseria, na incredulidade, em materialismo, na vanidade, ou na religiosidade, não importa qual pecado você tem, o importante é que você aceita esta palavra e assuma a sua fé e vá de aparel ao altar. Faltam poucos dias para subirmos ao altar do Deus vivo e presentar a Ele voluntariamente aquilo que Ele nos ha revelado e pedido. E por isso temos tenido o valor de dizer-lhe e-me aqui, Senhor. Hasta amanhã. Legenda Adriana Zanotto